Eu acho que isso é espírito, a gente resgatar esse São Paulo aí, que dá orgulho para o torcedor, mas não tem como sair de cabeça erguida com derrota não, chateado, acho que a gente fez um grande trabalho, o resultado nos pênaltis, loteria, enfim, mas é difícil, difícil, a gente queria muito essa vaga aí, mas não deu. O gol aos 47, isso desanimou muito na cobrança dos pênaltis, São Paulo foi para baixo. Não, até batemos bem os pênaltis, nós nos reunimos aqui e falamos que essa vaga seria nossa, mas mérito do Cássio aí que pegou o pênalti. Está aí o Sidão. Os jogadores do Corinthians, obviamente, ainda vão dar uma volta olímpica aqui pelo gramado.